Pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Turista Orlando, mais uma vez invadindo o Insta da Leon Group. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto que é bem interessante, principalmente pra quem vem morar aqui na Flórida, aqui na região de Orlando, que é sobre o passe anual da Disney. Então, deixa eu contextualizar um pouquinho pra vocês. Desde o ano passado, desde que os parques fecharam, eles tinham pausado a venda de passe anual. E agora a venda voltou. E é exatamente por isso que eu resolvi trazer esse vídeo agora pra vocês, pra explicar como é que funciona o passe anual e quais são os valores. Você pode estar se perguntando, né, tá? Mas o que é o passe anual? Passe anual é exatamente o que o nome já diz. Você compra um passe e você pode ir o ano inteiro pros parques que você comprou. Tem passe anual de cada um dos complexos, Disney Universal e a Rede do Si. Eu vou falar pra vocês hoje sobre o passe da Disney. Vou começar falando vantagens do passe anual. Primeiro, você não paga estacionamento. Se você tem o ticket normal, aquele que o pessoal compra quando vende turista, é 25 dólares por dia só pra você estacionar o carro. E se você tiver o passe anual, você não paga nada pra estacionar o carro. Então eu acho isso bem interessante. Outra vantagem é que você tem 20% de desconto em qualquer merchandise, qualquer produto da Disney, de qualquer lojinha. Então também vale a pena demais. E você também tem descontos pra alguns restaurantes selecionados. Agora você já deve estar se perguntando, né, tá? E quanto que custa o passe anual? Seguinte, hoje tem quatro tipos de passes e cada um deles você dá uma entrada de 205 dólares por pessoa. Depois disso, tem o passe o mais básico de todos, o mais barato. Ele tá custando só 19 dólares por mês. Você consegue fazer parcelado. Esse passe é exclusivo pra quem é residente aqui da Flórida. Até por isso que tem a opção de parcelamento. Achei que essa opção veio com um preço, assim, incrível. E o que acontece é que com esse tipo específico, você não pode ir pros parques no final de semana e também em algumas épocas de alta temporada e feriados. Então tem algumas datas que são bloqueadas pra quem tem esse passe mais barato. E além disso, você pode sempre agendar três dias de parque. Porque agora a gente não pode ir pra Disney quando a gente quer. A gente precisa agendar um dia. Então nesse caso, você sempre fica com três agendamentos. Segundo tipo de passe, você paga uma entrada, um down payment de 205 dólares e você fica com uma parcela de 45 dólares por mês por pessoa. A principal diferença é que nesse caso, você pode agendar até quatro parques por vez e também você pode ir pros parques no final de semana. Então tem datas bloqueadas, mas esse bloqueio é só pra períodos de alta temporada e também pra feriados. Terceiro tipo de passe anual. E esse aqui é bem mais completo. Nesse caso, você também dá uma entrada de 205 dólares e a parcela fica de 63 dólares por mês por pessoa. Aqui você consegue agendar até cinco parques por vez em cada dia. Então você sempre tá com cinco agendamentos e as datas bloqueadas são apenas pra alguns feriados, algumas datas específicas. Também é exclusivo pra quem é residente da Flórida ou pra quem é membro do Disney Vacation Club. Quarto e último tipo de passe, o mais completo de todos. Ele tá custando, gente. Também você dá uma entrada de 205 dólares e a parcela fica de 99 dólares por mês por pessoa. Principal diferencial. Não tem data bloqueada. Você também agenda cinco parques por vez. E nesse caso aqui, qualquer pessoa pode comprar independente de onde você mora. Ou seja, se você mora no Brasil, se você mora em outro estado aqui dos Estados Unidos, essa é a opção que você vai poder adquirir. É importante a gente destacar que esse parcelamento normalmente eles oferecem só pra quem é residente da Flórida. Se você não é residente da Flórida, esse é o único passe que você vai poder comprar e você vai ter que pagar o preço cheio. E ele custa 1.299 dólares. Pra encerrar, além disso, você pode colocar dois adicionais do seu passe anual. O primeiro deles custa 99 dólares e daí você inclui também os parques aquáticos do Complexo da Disney. E o outro adicional é o Fotopass, que te dá direito a baixar todas as fotos do Complexo. Foto de atração, foto com personagem, as fotos que você tira com o fotógrafo. Então tudo isso você baixaria também gratuitamente. Então por hoje é isso. Eu acho que deu pra entender como é que tá funcionando essa nova modalidade de passe anual. Qualquer dúvida, gente, deixem nos comentários também que eu tô sempre de olho. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.